Olá seguidores, bom dia. E aí como passaram o domingo de vocês, me contem o que fizeram. Eu mesmo passei o dia todo indo em casa, né? De nada. Passou o dia todo, nada. Eu passo lá a tarde toda nas portas dos outros. É o que menina? Passou o dia todo nas portas dos outros. O dia todo nas portas dos outros, mãe? O dia todo. Eu fui de tardezinha. Uma hora que eu passei lá na carreira Cristina, é o dia todo, é? É a tarde toda. Tá dando pra mentir agora, é filha? Não diga. Eita, o povo já começa segunda-feira assim, eu gosto assim, com o seu estrondando, pipocando tudo. Acordando a vizinhança toda. Hoje é segunda-feira, ele ainda acordou até pra trabalhar. Tá fofoqueira, viu mãe? Fofoqueiríssima. Eu ia contar aos seguidores mais tarde, que eu tinha na casa de uma amiga minha, bateu um papo. De tardezinha, passei pouco tempo lá, só já foi, se adiantou e contou. Passou o mesmo dia todo, tá mentindo? Sempre passou o dia todo, tá sem passar? Tu é morta. Eita, as minhas. Que não, que boa. É o que menina? Cadê aquela que boa que eu comprei? Eu acho que acabou. Aquela que boa, mãe. Que menina? A boa, não é que eu sou daqui. Tá me mostrando não, menina. Calcinha é pano, mas a gente tá trabalhando. O que maninha? Lambada tá arrombando. A lambada tá arrombando? Aqui só tá rolando lambada, gente. Lambada vai voltar com tudo isso em 2019, é minha aposta. É lambada, vai voltar com tudo, ninguém vai entender nada. Só lambadão. Só lambadão e pronto. Nos paredão, só vai dar lambada agora. Um bafo. Neon tá de volta, a lambada também tá. Ela sabe que o arroz tá queimando fogo, né, mãe? Gente, então eu fiz uma performance de abertura dos isters que foi aqui. Sensualizando com a música do Ivete. Mas aí o Instagram acho que bloqueou porque tem som e tal. Aí tá uma putaria. Aí eu tô fazendo agora, tô sem música, né? Pra quem viu no começo, eu tava bem fazendo isso, ó. Aí eu sensualizava. Esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você, meu bem. Quando acordo de manhã, beija-flor no meu jardim. Que fico, ô, e sinto só dourar a minha pele. E é tão bom. Sempre acordo de manhã. Aí eu sensualizava. Beija-flor no meu jardim. Aí fazia posto pra foto bem assim. Quebre na coluna. Pra empinar a bunda. Aí terminava a coreografia, pronto. E é que tá aqui, ó, gente, ó. Esse amor que não sai. Sensualizando o pau. Esse amor que não vem. Que saudade louca. De você, meu. Sensualizando o pau. Meu bem. Entendeu? Pegou como foi? Aí uma mulher olhou pra minha cara e disse assim. Ô, bicha feia, viu, menina? Disse assim. Posso até ser feia, viu, linda? Agora mais me deu do que você, eu sou sempre, viu, amor? Ela ficou morta. Gente, deixa eu falar aqui um negócio pra vocês. Quem me acompanhou um tempo atrás sabe. Que café dormido. Do outro dia. De um dia pro outro. Vai soltar, né? Tipo, se você der problema de não conseguir cagar. Falou assim. Você tomar um café preto dormido de manhã cedo. É tira e queda, filha. Seu rabo fica afrouxado e tanto pra você soltar. Fui tomar agora um gole. Fia. Quase que eu não saio do banheiro. Dormeiro. Não. Tô suando frio. Olha como tô suando. Olha. Pense. É gravado. É gravado. Tchau. Tchau. E aí